E a paixão pela sanfona? A sanfona é o meu instrumento diante de todos os instrumentos que tem. A sanfona vem do pai do forró, o pai da sanfona Luiz Gonzaga. Como eu te falei, os bolachões eram de Luiz Gonzaga. Essa canção que eu cantei, lá no meu pé de serra, relembra muito essa origem e a primazia. O que é a primazia? Aquilo que nasce primeiro. Então, eu nos palcos hoje, eu levo o meu sertão. Eu levo, esse é o nosso bordão, eita sertão. E Luiz Gonzaga, ele é o pai do meu coração, é o patriarca. Eu tenho a devolção, porque Luiz Gonzaga, ele cantou a história de um povo, a fé de um povo. Olha só assim, olha só. Quando batem as seis olhos, de joelhos sobre o chão, o sertanejo reza a sua oração. Então, oração. Então, Luiz Gonzaga, ele é o começo pra mim, ele é o meio e ele é o início e o fim de tudo. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar. O meu coração se põe a cantar, pra virgem de Nazaré. Menina que Deus o amor escolheu, pra mãe de Jesus o filho de Deus. Maria que só viveu pra o seu Deus, Maria do povo meu. Vai, vai! Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Então, abro o coração e comece a cantar, sinto os anjos do céu que se derramam na alta. E o anjo já vem, Maria, com as bênçãos nas mãos. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo e em cima do altar. Subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem. Já conhece? Ó, lá em Salvador, na Bahia, passei o tempo por lá. Eu canto esse jeito lá. Diga. Amém. Axé. Esse é o jeito de mostrar a nossa fé. Amém. Axé. Esse é o jeito de mostrar a nossa fé. Tem mar e cavalcante, tem os abertulados, tem o povo animando, tem o padre sanfoneiro. Todo mundo aqui vai improvisando, pro Brasil inteiro. A gente vai cantando, e este novo jeito é evangelizando. Amém. Axé. Esse é o jeito de mostrar a nossa fé. Amém. Axé. Esse é o jeito de mostrar a nossa fé. A todo mundo eu dou psiu, perguntando por meu bem. Achei o coração vazio, vivacinha da psiu, sabia, fica também. Tu que andas pelo mundo, tu que tanto já voou, tu que cantas passarinho. Alivia a minha dor, tem pena teu. Diz por favor, e tanta volta dá o mundo mare. Aonde anda o meu amor, sabia. Todo joelho se dobrará, e toda língua proclamará, que Jesus...